O advogado Rodrigo Menezes sai do presídio no subúrbio do Rio com um relato de como anda Cate Torres, depois de nove meses em prisão preventiva. É dia 2 de agosto e a gente volta agora para o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu. Cate está presa, esperando pelo julgamento pelas acusações de tráfico internacional de pessoa, charlatanismo, de submeter uma mulher a trabalho análogo à escravidão. O futuro da Colt é um cabo de guerra. De um lado, fica a Defesa, que classifica Cate como uma bruxa do bem que foi vítima de preconceito. E nós vamos comprovar que ela não praticou crime e que ela simplesmente é uma líder espiritual que não foi compreendida. Esse é o termo exato que vai ser usado, líder espiritual? Sim, é uma coisa assim de tudo. Ela é uma líder espiritual, ela pratica a bruxaria e isso ela não é um charme, ela acredita nisso. Do outro lado, está o Ministério Público e a advogada de mulheres que se dizem vítimas, para quem Cate usou seu carisma e seu alcance para ludibriar e explorar jovens mulheres. Olha, chegou a ser 21 vítimas, assim que a gente atuava diretamente. E a corda desse cabo de guerra é um julgamento que pode acontecer a qualquer momento, mas que ninguém sabe quando vê. Da Wondery, eu sou Chico Feliz e esse é a Coach, o podcast que investiga a inacreditável vida de Cate Torres. Uma brasileira que nasceu pobre, se mudou a adolescente para a Europa, onde foi modelo de lingerie, participou do concurso Miss São Paulo por indicação, fingiu um namoro com Leonardo DiCaprio, conseguiu se mudar para os Estados Unidos, onde acabou na capa de revistas, buscou a iluminação em cerimônias do chá e o asca com herdeiros de Hollywood e criou uma página de memes na internet, onde conseguiu juntar mais de um milhão de seguidores. Depois de tudo isso, ela voltou para o Brasil, onde publicou um livro autobiográfico, em que se dizia uma pessoa iluminada, com o dom de ouvir vozes do além e de lê mentes. Depois, usou a fama na internet e a história do livro para começar a vender cursos e consultas para suas seguidoras, oferecendo sucesso e a cura para todo e qualquer mal. Por último, passou a misturar coaching com bruxaria, xingou funcionárias, celebridades e psicólogos nas redes sociais e convenceu clientes a ir morar com ela nos Estados Unidos quando virou uma obsessão da internet e foi acusada de ser líder de uma seita, de traficar e explorar sexualmente jovens brasileiros. E que espera há meses o julgamento dos supostos crimes de que é acusada, enquanto corre o risco de se tornar alvo de novos processos. Episódio 9. A Ré. No começo de agosto, eu finalmente me sento para conversar com um advogado de Cate Torres. Foram meses negociando uma entrevista, enquanto eu investigava todo o resto dessa história. A gente marca o encontro na porta do presídio. Rodrigo Menezes diz que Cate está disposta a dar uma entrevista para esse podcast. A primeira desde que foi presa. Só que, há uma semana da data marcada, o advogado de Cati U se afirma que ela só toparia falar se eu pagasse por essa entrevista. Por uma questão de ética, eu não pago. Como não paguei por nenhuma entrevista em 20 anos de carreira. Porque jornalismo tem de ser objetivo. As pessoas têm de falar porque acreditam que é importante contar uma história, não porque vão ter lucro com isso. Então, a última entrevista dessa série foi com o advogado da Ré no dia em que o encontramos na porta da cadeia em Bangu. Como foi lá com a Cate U se? Foi tranquilo. Ela insiste que realmente a única opção dela é essa, de ganho agora, porque realmente ela ganhou tudo. Rodrigo Menezes não costuma atender clientes famosas. Tanto que não sabia do alcance de Cate Torres até dias depois de passar a representar. Cliente e advogado se conheceram porque, quando Cate chegou na cadeia, pediu recomendações para outras mulheres que já estavam lá e ouviu o nome de Rodrigo. E quando ela foi presa, que ela chegou lá, ela veio deportada, ela desceu aqui em Confins e de lá levaram para o presídio feminino mais próximo, que seria a Penitenciária Belo Horizonte 1, que é a denominação hoje. E lá ela falou, no meio da série, a gente precisa do advogado, precisa do melhor advogado Belo Horizonte, quem que vocês indicam? Ele ri quando eu pergunto se ele topou defender esse caso pela notoriedade e afirma que nega a imensa maioria dos pedidos de entrevista. Só topou falar comigo por causa da minha insistência. Agora vale abrir um parêntese para explicar por que o advogado dela é um mineiro que mal vai ao Rio de Janeiro. É que Cate mudou de cadeia e de estado em menos de um ano presa. No momento em que foi deportada dos Estados Unidos, ali no fim de 2022, um mandado de prisão preventiva esperava no Brasil. A decisão de um juiz tinha sido baseada nas denúncias feitas por Desirê. O Ministério Público Federal Brasileiro acusa Cate de tráfico de pessoa, redução à condição análoga à escravidão e exploração sexual dessa brasileira nos Estados Unidos. E também do crime de charlatanismo. Assim que pisou no Brasil, em novembro, a coach foi algemada e encaminhada para o complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, porque a denúncia inicial tinha sido feita em Minas Gerais. Mas, com o andar do processo, um juiz decidiu que Cate precisaria ser julgada no Rio de Janeiro, porque o último endereço que ela teve no Brasil era na Barra da Tijuca. E, como os supostos crimes foram cometidos fora do território nacional, a lei determina que a acusada respondesse ao processo no estado do Brasil em que vivia. Daí, em março de 2023, ela foi transferida para Bangu. No momento em que eu me encontro com um advogado, faz nove meses que Cate está presa. Por mais que ainda não tenha sido julgada, ela está detida preventivamente, ou seja, porque a justiça decidiu que seria um risco ela ficar livre enquanto espera o julgamento. Essa detenção provisória é justificada num documento do processo em que Cate é classificada como capaz de seduzir e persuadir pessoas. Essas palavras estão no documento. Seguindo essa lógica, o juiz decidiu que seria um perigo que ela tivesse acesso a mulheres em situação de fragilidade. O advogado dela já pediu à justiça duas vezes que Cate responda em liberdade. No texto que mandou para o juiz, o advogado Rodrigo afirma que Cate não apresenta risco para a sociedade porque não tinha outras condenações. E também porque é mulher, o que ele classifica como uma condição de natureza eterna. De novo, essas palavras estão nos documentos. Eu entrei com dois habeas corpus no Tribunal Regional Federal, na segunda região, e eles foram indeferidos. Desses habeas corpus surgiram dois recursos que provocam a subida desses habeas corpus para ser julgada no STJ. Então foram os dois, são os mesmos dois que estão sendo julgados lá em cima agora. Em uma esfera mais alta. Sim, exato. Mas a mudança para o presídio do Rio acabou tendo um aspecto positivo. É o que diz o advogado. Para ela foi bom, porque teve a reaproximação da irmã, que até então eram brigadas, né? Então isso aí facilitou para ela a reaproximação e isso aí está ajudando ela demais. Elas se reaproximaram quando o Cate e o Cate já estavam preso? Sim. O processo pode até estar quase parado, mas não é por causa disso que Cate deixou de ser notícia. Dias antes da entrevista, um youtuber chamada Fernanda Piacentini publicou um vídeo dizendo que foi visitar Cate e que a coach estava abandonada. 1,74 de altura, 48 quilos, acreditem, cabelos que não viam água há meses, camiseta cheia de furos, eu não tenho shampoo, disse Cate, a uma de nossas fontes. Perdeu 18 quilos desde que foi apreendida. Este é o estado da ex-modelo acusada de tráfico humano, exploração sexual e charlatanismo, Catiúcia Torres Soares. A nossa equipe providenciou alguns itens à detenta, até porque ela está completamente abandonada pela família, pelo marido e até mesmo, segundo ela, pelo próprio defensor. O advogado nega que tem abandonado sua cliente e diz que ela não está nesse estado noticiado pela imprensa independente. A Cateúcia não está aí reconhecida. Eu a vi hoje, ela está bem bonita. E mais uma vez, alguém usa aspectos físicos de Catiúcia Torres para falar sobre ela. Mas o advogado confirma outra informação trazida pela youtuber, a de que sua cliente passou por questões psicológicas desde que foi para a cadeia. Em relação à Catiúcia, à saúde mental, à saúde dela, ela sofreu muito lá em Minas Gerais, mas porque ela tinha determinação de tratamento, não vou dizer com absoluta certeza se seria um tratamento psiquiátrico, mas ela tinha alguma coisa nesse sentido para fazer que ela não fez quando estava na rua. Quando já estava no Brasil, mas antes de ir para a cadeia, Cati Torres foi ouvida por um juiz. É o que chamam de audiência de custódia. Uma pessoa acusada de um crime tem o direito de conversar com um juiz ou com uma juíza para que o magistrado avalie se sua prisão é legal ou não é legal. Nessa audiência, Cati disse que sofria de distúrbios psicológicos, mas não disse qual era a sua doença. Como ela não tinha um diagnóstico médico nem receita de remédio, a justiça entendeu que ela não era uma paciente psiquiátrica. Ou seja, ela era saudável e sã para responder às acusações numa cadeia, não num hospital. O advogado dela confirma que foi depois de ser presa que ela começou a tomar remédios ansiolíticos e antipsicóticos. Foi acompanhada das suas receitas médicas também, dos seus remédios. E aqui ela passou por outros profissionais de saúde, que reformulou. Então ela teve uma caída depois de novo no psicológico dela, no psiquiátrico dela. E hoje ela está bem. Ela está bem medicada e o medicamento está respondendo bem. Eu pergunto se ela já tem um diagnóstico. O advogado confirma, mas diz que não vai dizer qual é antes do julgamento. Tem um certo diagnóstico, que esse aí está sendo tratado primeiro lá no processo. Eu não posso aprofundar a respeito dele. Até porque ele diz que a saúde mental será uma questão importante a ser usada na defesa quando chegar a hora do julgamento. O que ele topa abrir é a saúde financeira da sua cliente. Financeiramente, como está a vida dela? Está instável porque está na mão do marido dela. O que ela tinha ficou na mão do marido dela, os bens, os pertences, tudo. Quando ela veio para o Brasil, ela veio com o iPhone dela e com o passaporte e a roupa do corpo. Rodrigo afirma que, quando a polícia americana entrou na casa de Kat, confiscou dezenas de milhares de dólares. Mas diz que esse dinheiro foi devolvido para Zeck, o que a família dele nega. E, no meio de 2023, Zeck rompeu o contato com a defesa da mulher, com quem ainda é casado no papel. É, ele parou de falar comigo já tem um tempo. E a última vez que eu falei com ele, ele não me disse que isso teria rompido com ela. Ele falou simplesmente que não ia prosseguir nessa caminhada comigo, que ia aguardar a saída dela. Que assim que ela saísse, que era para ela entrar em contato. E aí eles tomavam a providência que fosse. Kat, inclusive, não sabe se ainda está num relacionamento. Não, ela está nesse limpo, aguardando ela sair justamente para se entender com o Zeck ou não. Porque, até então, o Zeck estava caminhando com ela. Quando ele deixou de falar e colocou essa situação que ele vai aguardar ela sair para falar com ela, que foi a última mensagem que eu mandou, depois não me respondeu mais. E foi o que eu passei para ela. Então, ela entende que ela está casada e que, no momento que sair, ela vai conversar com ele. Inclusive, ela preocupa com os animais que estão com ela. Ela não sabe se estão, se não estão. E aqui eu peço desculpa pela trilha sonora no fundo da gravação dessa entrevista. Mas o advogado só topou conversar em um lugar público. Um café que tocava rock antigo no talo. Era isso ou nada. E o ruído dessa conversa pode até servir como metáfora para a balbúdia de vozes que é esse processo. Por quê? Ao contrário do que acontece na maioria das investigações, há milhões de mensagens, tweets, vídeos, posts que podem ser usados como prova. A fofoca. Então, infelizmente, o processo é cheio de fofoca, cheio de conversa viada. E isso é o nosso trabalho de depurar. Um dos maiores desafios desse advogado de defesa é invalidar o uso no tribunal de material que foi pego na internet. Por exemplo, os vídeos de Kátia ameaçando o pai de Zeke e ao menos outras 20 pessoas. Kátia Torres chegou a divulgar nas suas redes sociais o endereço do ativista Antônio Izupério, que havia se posicionado contra ela. Izupério, que mora em Nova York, recebeu dezenas de mensagens com ameaças. Muitas delas de cunho racista. E fez um boletim de ocorrência contra a Kátia na polícia americana. Mas para a defesa da coach, nada do que aconteceu online pode ser levado em conta num julgamento de carne e osso. É mesmo, porque o que está na internet não caracteriza a prova. Uma questão, para ser caracterizada como prova, ela tem que ser tratada, como diz o artigo 158 do Código de Processo Penal. Ela tem que ter todo um resguardo daquela prova, para ter a autenticidade dela. Porque falar é muito fácil, então não é qualquer coisa que se diz que se vira prova. Já que esse advogado não se dispõe a falar da linha de defesa que vai usar no julgamento, eu passo a perguntar do futuro. Questiono se Kátia já disse o que quer fazer, caso seja inocentável. Enquanto a isso, ela ainda não tem certeza. Porque ela não sabe. A única certeza que ela tem é que ela quer viver no Brasil. Ela não quer voltar mais para o exterior. Ela quer viver no Brasil mesmo. Isso aí ela já me confidenciou. E tem um segundo motivo para a Kátia ter se negado a falar para essa série. Além de não ter sido julgada, ela acredita que a história da sua vida possa valer dinheiro. É uma conversa que o advogado diz já ter engatado com a sua cliente. Já conversamos sobre isso. Já engatilhamos algumas coisas. Estamos esperando desenrolar do processo. Inclusive do próprio futuro, para a gente ver como a gente vai lidar com isso. Além de querer escrever um segundo livro, ela também já esboçou a vontade de voltar a atender clientes. De seguir com o seu trabalho de bruxa coach. Ela não se definiu quanto a isso. Ela ainda está nessa expectativa. Ela vai ter que pisar aqui fora para entender. Se ela sair aqui fora absorvida, ela vai ver o caminho que ela vai trilhar para não esbarrar numa situação dessa novamente. Mas isso só se a justiça permitir. Se ela sair condenada, ela teria algumas limitações. Então, às vezes, por limitação legal, ela não poderia exercer. Então, isso tudo vai depender do desenrolar do processo em mim. Antes de desligar o gravador, o advogado pede uma informação que eu tenho. Cate quer saber se seu bicho de estimação está bem. Eu entendo a preocupação dela. Ela me perguntou hoje se eu tinha notícia da Natena. Ela falou, não, eu não tinha mais notícia. Se está com ele, se não está, se está vivo, eu não sei. Eu falei, não vou tirar a sua esperança e nem vou alimentar, porque eu não sabia. Está vivo e está bem e está convivendo com o apetite do Daryl, que é o pai do Zachary. Eu conto que a cachorra com o nome de profeta está viva e que mora com a família de Zachary. Ele diz que a cliente vai ficar feliz com a notícia e a conversa vai chegando ao fim. O advogado agradece e termina se dizendo confiante de uma vitória. Mas até aí, que advogado que não exala confiança. Diante dos olhos da justiça e da lei, a nossa expectativa é pela absolução dela. Mas vale ressaltar que a gente está falando aqui de um processo só. Até o meio de 2023, o Ministério Público brasileiro havia apresentado denúncias baseadas no relato de uma só seguidora, Desirê, e que outras supostas vítimas procuraram o Ministério Público, que até a conclusão desse podcast, ainda estava investigando os relatos para decidir se apresentava outras denúncias. Para encontrar o outro lado desse processo, a produtora Beatriz Trevisan viajou até Brasília. Essa é a voz de Gladys Pacheco. Ela é advogada da maioria das ex-clientes que afirmaram serem vítimas de algum golpe de Cate. Antes mesmo do caso estourar, Gladys já estava familiarizada com o histórico da Cote. Tinha começado a fazer um dossiê por interesse pessoal. Juntou em um arquivo as promessas de cura mágica e de fórmulas exatas para o sucesso que a Cote vendia e que acendia um alerta na sua mente. Aí ficava observando. Quando chegou em 2022, por volta mais ou menos de fevereiro, ela inventou que tinha sido sequestrado pelos russos, que precisava de dinheiro. quando Gladys se depara com uma publicação da página Searching Desiree em outubro de 2022, percebe que a situação podia ser bem mais grave. E é aí que ela entra na história. Decide ajudar jovens brasileiras no caminho das pedras das questões jurídicas. Então ela me perguntou o que poderia ser feito nessa situação, né? Aí eu falei, olha, o primeiro passo que você tem que fazer seria apresentar uma notícia de fato perante o Ministério Público Federal, porque ele também tem a opção de abrir um inquérito penal. Gladys propôs as supostas vítimas que elas transformassem a investigação nas redes sociais em uma investigação conduzida pela Justiça Brasileira. E uma das pessoas que criou a página Searching Desiree então fez uma denúncia anônima de tráfico humano ao Ministério Público Federal. Essa investigação, ela foi aberta no dia 22 de outubro. Então tudo aconteceu muito, muito rápido. Longe dos feeds de notícia, dos vídeos no Instagram e das discussões no Twitter, Catiúcia Torres começou a ser investigada pelo Ministério Público Federal no dia 22 de outubro de 2022. 10 dias antes de ser presa nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que isso acontecia, começava a se levantar um grupo de ex-clientes de Catiúcia Torres compartilhando suas experiências com a coach. A maioria dessas mulheres se comunicava pela página Searching Desiree, que, de forma espontânea, acabou se tornando um canal de denúncias. E aí, elas me remetiam a essas vítimas, eu entrava em contato e falava, olha, o caminho que tem é esse, você quer fazer? Porque às vezes não tinha crime, às vezes era só um prejuízo cível, uma coisa somente financeira. Então eu analisava caso a caso. Um grupo de mulheres que afirmam ser vítimas de Catiúcia Luz é formado. E Gladys orienta essas pessoas sobre o que elas poderiam fazer. E assim, ela começa a atuar em defesa das que apresentavam indícios de terem caído em algum tipo de golpe aplicado pela coach. Em 2023, Gladys atua com seis pessoas que dizem ser vítimas de Cati Torres. Mas um ano antes, ela chegou a atender 21 supostas vítimas. O caso ganhou volume. E esses novos relatos aumentaram a suspeita de que a coach estaria aliciando clientes com a intenção de explorar essas mulheres nos Estados Unidos. E aqui eu digo mulheres porque a imensa maioria das supostas vítimas é mulher mesmo. É tudo mulher. Assim, os crimes sérios, é tudo mulher. Os homens são só injúria, calúnia, difamação. E essas mulheres relataram para Gladys e para o Ministério Público o que escutavam de Catiúcia. Frases que, agora, somadas a todas as peças que se revelavam, podiam indicar uma conduta criminosa. Alguns relatos traziam informações mais sutis. Não é ilegal uma pessoa se prostituir, tá? O que é ilegal é você obter vantagem acerca da prostituição de uma pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente tem áudios das meninas elas falando, olha, vem para os Estados Unidos, você vai ser rica, maravilhosa, perfeita, vai ter muita gente querendo pagar muito para sair com você. Quando você escuta uma coisa dessas, ela nunca que vai falar para a pessoa que ela vai se prostituir. Porque senão a pessoa normal, né, ela meio que daria aquele susto e repeliria. E outras não eram tão sutis assim. A gente tem notícias também de meninas que ela queria que se prostituísse aqui no Brasil para dar o dinheiro para ela com a desculpa de pagar as consultas. É difícil construir uma acusação num caso desses. Porque as conversas entre coach e suas clientes ficam numa linha muito fina entre só o que é esquisito ou inadequado e o que pode, de fato, ser crime. E também é duro reunir provas materiais, porque a maior parte das interações entre as clientes e a coach eram em consultas de videochamada, vídeos que não ficavam gravados. É muito sutil. E assim, ela começou a ficar mais esperta com o decorrer do tempo. Então tem certos tipos de conduta que ela não falava no celular, em áudio, em áudio que ficava registrado. E a advogada diz que tem um fator que é o mais delicado de todos. É comum que as próprias vítimas deixem passar muitas provas por não entenderem que estão vivendo uma situação de abuso quando ela acontece. Muitas das vítimas não sabiam que isso foi uma tentativa de trago. Muitas vítimas não sabiam nem o que era um serviço de sugar baby. Ela chegava a pegar meninas inocentes, ouve atriz. E a investigação do Ministério Público usou evidências juntadas por esses grupos de mulheres. Relatos de ex-clientes, falas de Kátia em vídeos que ela mesma publicava nas suas redes sociais e aqueles outros registros do comportamento no mínimo errático de Letícia, de Desirê. Vários dos depoimentos eles se complementam, porque essas meninas elas tinham um grupo no WhatsApp, uma via ela falando da outra, a outra via ela falando da outra. As próprias publicações dela que dizia que tinha feito uma funcionária dela de escrava. Ela fala com essas... Eu fiz a vida da fulana um inferno. Ela era minha escrava. Só que o senso de impunidade da pessoa é tanto que ela acredita que aquilo nunca vai dar em nada. E o Ministério Público Federal considerou que existiam provas suficientes para abrir uma investigação contra a Catiúcia Torres por suspeita de tráfico humano. A investigação correu em sigilo. Então, nem Cati, nem ninguém sabia que isso estava acontecendo. Até que ela foi deportada para o Brasil. E esse processo continua sob segredo de justiça. Até o meio de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncias contra a Catiúcia em que apenas desirrefreitas aparece como vítima. Segundo Gladys, foi uma decisão estratégica para acelerar o processo. Quando você decreta uma prisão preventiva, você tem um prazo bem curto para oferecer a denúncia. E quem faz isso é o Ministério Público. Não sou eu advogado, não é outra pessoa. Não é a vítima, é o Ministério Público. Porque quem é o titular daquele bem, daquela segurança, é o Estado, que é representado por um Ministério Público. Então, são bens tão importantes que ele não diz mais respeito à vítima X. Ele diz respeito a todo o Estado, a toda a comunidade. Tendo em vista esse prazo exíguo, eles optaram, o Ministério Público optou por somente oferecer a denúncia referente à vítima desirrer por conta da questão do prazo. E nisso, o celular foi apreendido, teve outras ordens preliminares que demoram. Então, eles optaram por somente oferecer a denúncia que tem a desirrer como vítima dos crimes praticados contra o desirrer. A advogada defende que, em breve, o Ministério Público vai apresentar denúncias de supostos crimes cometidos com outras das suas clientes. O Ministério Público não comenta o caso, que segue em sigilo. Enquanto isso, as duas jovens que mais conviveram com Cati Torres tentam seguir a vida. Desirrer está terminando de escrever um livro em que conta o seu lado dessa história. Letícia voltou a morar com a família no interior de Minas Gerais. Ambas agradeceram os pedidos de entrevista, mas acharam que não é a hora de falar. É incerto o que vai acontecer com Cati Torres nos próximos meses. É a Justiça quem vai decidir se houve crime nos Estados Unidos. E, se houve, quais foram esses crimes? Resta as pessoas que fizeram parte da sua vida especular. O ex-marido dela, Coburn Bell, tem pavor de Cati. Não quer vê-la nunca mais na vida. Mas, mesmo assim, acredita que ela só tentou ajudar as mulheres que levou para os Estados Unidos. Olha, o que eu acho disso tudo é que ela sofreu muitos abusos. Muitos. De tipos diferentes e de vários homens. e ela tentou transformar isso em uma maneira de tomar o controle de uma situação. Ela aprendeu a manipular as pessoas com a sua beleza e com o sexo. Ela queria ajudar as pessoas, mas eu acho que a única maneira que ela sabia como ajudar foi através desse muito fúrido e fracasso. E parece que pessoas em situação de poder passaram a respeitar ela por isso. Porque ela sabia o que queria e era muito clara na hora de pedir. Então eu acho que no geral ela tinha a intenção de ajudar essas mulheres. Mas esse era o único jeito que ela conhecia de tentar ajudar alguém. Um jeito todo torto. Jamila, que foi seguidora e depois morou com o Cate por um mês e meio, deseja para ela uma sentença pesada. Ela tem tudo que ela quer agora, que é a TV, a mídia e todo mundo falando dela. E não importa se ela está na papuda, não importa se ela está em Belo Horizonte. Ela sempre vai olhar para ela mesma como ela é vencedora. porque eu não acredito que ela tenha um problema mental no sentido de eu não sei o que eu estou fazendo. Mas que tem ali um narcisismo, um psicopatismo, alguma coisa dessa área, eu acredito que tem. Porque para mim, pessoas em sã consciência, bons seres humanos que sofrem violência não fazem violência contra o outro. Aí eu vou dizer que morra, né? Que morra. Vou usar palavras dela. Super fadinha, fofa. Que morra, apodreça na cadeia, molde, foi ele que falou, molde na pele. Só para começar. Não tenho dó nenhuma. Nenhuma. Essa é uma série que termina sem uma sentença, só com a percepção pública do caso. Quando eu fui conversar com o Fefito, uma das pessoas que mais manja de fama e de mídia no Brasil, ele falou uma coisa que me marcou e que passou meses martelando na minha cabeça enquanto eu andava pelos Estados Unidos, pela Califórnia, por Boston, pelo interior do Brasil. jornalista fez uma previsão, por mais que ele não seja nada místico. Para ele, o fim de Cate Torres é a fama, independente de qual seja o seu veredito. A fama que ela buscou sua vida toda. A Cate nem precisa criar o mesmo perfil, ela pode retomar o antigo. Eu não sei se o engajamento dela vai ser tão grande porque ela passou muito tempo sem postar, mas provavelmente a curiosidade vai ser tão grande assim que ela sair da prisão que o primeiro post dela vai ser de muita gente agradecendo a ela pelo exemplo e pela segunda chance que ela está dando. E muito provavelmente ela segue o caminho de toda publicidade e toda influenciadora ou influenciador que faz da sua desculpa alguma publicidade. Roupas claras, cabelo um pouco solto, nada produzido, maquiagem muito leve só para esconder as olheiras, pernas cruzadas em posição de lótus, olhando para a câmera e se justificando, pedindo desculpas. Para mim, o futuro da Cate Torres começa depois de que ela fizer esse vídeo. No próximo episódio, já coach, Cate Torres, da sua primeira entrevista desde que foi presa. Um episódio extra com uma conversa que só aconteceu depois que esse podcast já estava pronto e tinha começado a ir ao ar. Muito obrigado por ter ouvido e até quarta-feira que vem. Quer ouvir antes qualquer episódio extra que possa existir de A Coach? Pois você pode. É só baixar o aplicativo do Amazon Music que eles saem lá primeiro e dá para o vídeo de graça. A Coach é um podcast da Wondery produzido pela Pachorra Felitti áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felitti, diretor, roteirista e apresentador. A produção é de Otávio Bonfá, Beatriz Trevisan e Maria Leite. A Mariana Romano fez o tratamento do roteiro e a montagem com assistência de edição de Pedro Tambelino. A música é de Mariana Romano com Epidemic Sound. Pela Wondery, A produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. A arte de capa é a obra de Catarina Pignato e Pedro Fida é responsável pelos business affairs. Esse episódio usa áudios do canal de YouTube Rede Rio TV. Muito obrigado por ter ouvido essa série. Posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma caso ainda não siga e dê cinco estrelas para a gente? Um abraço e até breve. A Mariana Romano